Olha pra mim Vou te ganhar, mas bem devagarinho Vou amar você com o meu jeitinho Se me provar, você vai ficar tonto Do seu paixão, eu já estou no corpo Tentação, tentação, tentação Você torna meu coração Tentação, tentação, tentação Você torna seu coração Você me deixa tão louca Quero você, um ativo Me deixa de água na boca Vem ficar comigo porque eu Eu tô assim Vou te ganhar, mas bem devagarinho Vou amarrar você comigo, jeitinho Se me provar, você vai ficar tonto Do seu paixão, eu já estou no corpo Tentação, tentação, tentação Você torna meu coração Tentação, tentação, tentação Você torna meu coração Você me deixa tão louca Quero você, um ativo Me deixa de água na boca Vem ficar comigo porque eu vou assim Tentação, tentação, tentação Tentação, tentação Você torna meu coração Tentação, tentação, tentação Você toa no meu coração